A expectativa é muito grande. Nós tivemos um ano de 2020 muito difícil, marcada por grande parte do ano pela pandemia. Isso dificultou, em parte, a nossa atuação parlamentar. E agora, com a chegada da vacina, a expectativa é de que a gente possa viver um novo momento, um momento da gente conviver melhor com o coronavírus, onde as pessoas tenham menos riscos de colocar em xeque a sua própria vida e poder, com certeza, trabalhar muito pelo Estado do Piauí. Nós temos mantido a nossa atuação parlamentar, mesmo que remotamente, presente em todos os municípios, dialogando com as lideranças, ouvindo a população e colocando o nosso mandato como um instrumento que realmente visa melhorar a vida das pessoas. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de ter ações em parceria com o governo do Estado em mais de 50 municípios do Estado do Piauí, municípios que nós representamos na Assembleia Legislativa e vamos continuar esse trabalho ao longo de 2021, com muito esforço, com muita dedicação e com muitos resultados em favor do povo piauiense. A expectativa é a melhor possível. Nós estamos felizes também por ter passado, estamos passando essa pandemia, estamos conseguindo trabalhar para que a gente possa estar vencendo essa pandemia. Sabemos que estamos começando essa vacinação que é importante para a imunização de toda a população piauiense. Nós sabemos que perdemos muitas vidas, amigos nossos que foram embora, mas Deus está nos dando, nesse momento, a possibilidade de vacinar toda a população do nosso Estado. Sei que ainda teremos momentos difíceis e, na Assembleia Legislativa, nós esperamos ter um ano promissor com projetos importantes para serem votados naquela casa. O meu governo está também trabalhando, o governador Elton Dias, para que a gente possa estar fazendo avançar o projeto do desenvolvimento desse Estado, principalmente na recuperação das estradas vicinais. Nós temos também trabalhado para que a gente possa estar adotando os hospitais regionais de uma estrutura melhor para atender não só os pacientes de Covid, mas como um todo. Então, eu vejo que o governo também está caminhando no caminho certo. E nós, da base de sustentação, acreditamos que será um ano promissor para o governo e para nós, deputados estaduais.